Então grita show flow, solta a partida desse som, hoje eu tô bem, surfando nesse beat bom, sempre no estilo que te surpreende, é recuado então apito, vem curtir com a minha gangue, então grita show flow Fala aí seus variados, já faz o sinal da gangue que é bem bolada, o copo trazendo react pesado, com a corrente brilhando, o relógio estralando, o copo sempre cheio e armado até os dedos trazendo react conciente Já se inscreve, já fortalece, já segue o Instagram, arroba variada, né, de 7878, quanto mais like, mais longe o trabalho do seu exão, é sempre isso, você descendo o like, o YouTube vai entender que você tá gostando, vai mandar pra geral, vê aí, imagina você aí, o teu som chegar aí no teto, ou chegar na 30x1, ou na rache, tem tantos produtores aí Então, bora fortalecer assim, quero ver vocês lá no futuro, brilhando, e sem demora, trago o som do moleque, guizinho aí, com a música Suffler 2 aí, moleque, com a música Suffler 2, guizinho na voz aí, guizinho na voz, Suffler 2, ela na música, pega a visão em 3, 2 e 1, bora ver, let's get it That boy is Benny Hart Então grita show flow, escuta a partida desse som, hoje eu tô bem, surfando nesse beat bom, sempre no estilo que te surpreende, voada então apito, vem curtir com a minha gang Eu tô voando alto no pique, tem esse pose, fazendo esse corre desde quando eu tinha 12, a novinha me cobiça e isso não é de hoje, sorriso para foto, o foco é na minha pose Vem brazando nesse som com uma dose de chandon, as novinha rebolando, vai descendo até o chão, sua pulse e mais de que deslizando é muito bom, vai garota se acaba, vê se cê não para não Eu tô bolando um plano pra minha tropa evoluir, jogador caro em campo só pensa em progredir, não é só o dinheiro que é importante e agora te digo aqui, respeito também é importante pra ver a tropa se unir Então grita show flow, escuta a partida desse som, hoje eu tô bem, surfando nesse beat bom, sempre no estilo que te surpreende, voada então apito, vem curtir com a minha gang Então grita show flow, escuta a partida desse som, hoje eu tô bem, surfando nesse beat bom, sempre no estilo que te surpreende, voada então apito, vem curtir com a minha gang Então grita show flow, escuta a partida desse som, hoje eu tô bem, surfando nesse beat bom, sempre no estilo que te surpreende, voada então apito, vem curtir com a minha gang Se é o guizinho na voz, essas beats já se interessam, junto com o Maguila, nós chega e causa uma festa, e pra desestressar, ela queima um sozinho de testa, eu tô tipo no humor, isso inveja não interessa Gritando show flow e o Brasil inteiro vai me ouvir, cansei de contar cash, vou deixar parar minha beat, trajando de lacoste o crocodilo adquirir, fechado com a Versace e também com a Louis V Nessa vida de artista foi tudo que eu pedi, já passei por coisas ruins, mas eu ainda estou aqui, e sem reclamar da vida parceiro vou prosseguir, o foco é ficar rico pra ver a família sorrir Então grita show flow, escuta a partida desse som, hoje eu tô bem, surfando nesse beat bom, sempre no estilo que te surpreende, voada então apito, vem curtir com a minha gang Então grita show flow, escuta a partida desse som, hoje eu tô bem, surfando nesse beat bom, sempre no estilo que te surpreende, voada então apito, vem curtir com a minha gang Então grita show flow, escuta a partida desse som, hoje eu tô bem, surfando nesse beat bom, sempre no estilo que te surpreende, voada então apito, vem curtir com a minha gang Está aí seus variados Moleque guizinho Subflow 2 aí A música do moleque Tá insano demais moleque Estralando qualidade sonora Demais esse beatzão aí Letra tá impecável A rítmica flow moleque Insano do começo ao fim Tá de parabéns moleque Mais um som Mais uma vez mostrando evolução Tanto no beat Como na letra Como no trabalho Na track inteira moleque Tu é insano Continua e não para Gostou do som do moleque? Já clica o texto Se inscreve Quanto mais gente Mais like Mais longe o trabalho do ceizão É como eu falo sempre Se você fortalecer no like O YouTube vai ter que estar gostando E vai divulgar pra mais gente Entrar pro canal Aqui pra game de variado E curtir o som de vocês Então já sabe Aqui você tem alguém Que acredita no trabalho de vocês Já segue o Instagram Arroba Vale a grande Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Let's get it E até o próximo vídeo